Bom, a partir de agora nós vamos começar o nosso programa aqui com esse tema Constelação e Mental Superior e eu pediria a você, meu amigo, minha amiga, que nos ajude impulsionando o combustível aqui da nave-mãe. Vamos completar, vamos deixar a autonomia aqui no máximo com o like, o joinha, o gostei. Você que chegou agora aí já clica nesse like aí para nós ganharmos mais força, impulsionamento na nave, compartilhe o link e vamos começar a ouvir o nosso convidado. E muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Danilo Noronha, derrame no tapete, por favor, sobre esse conteúdo de hoje. Então, Flávio, eu me esqueci de compartilhar a telinha aqui que eu teria que compartilhar. Não sei se você capturou ela aí agora. Sim, já está aqui. Então tá joia, gente. Então, o assunto hoje aí, Flávio, é a gente falar sobre uma relação um pouco, talvez, desconhecida, né? Sobre isso que é que se chama, né? Mental superior e o que se chama de constelação. Então, existe uma relação bastante íntima entre esses assuntos, porque, de alguma maneira, eles explicam uma série de questões em relação a esses dois assuntos aí, quando a gente matricialmente começa a ligar essas coisas, né? Então, esses materiais que eu vou mostrar para vocês e essa própria palestra, ela faz parte aqui de aulas de Atrix, né? Que é o curso que eu tenho. E de uma parte mais avançada dos programas que são desenvolvidos lá. Então, a gente tem que ver o seguinte, que é que existe alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, tá? Para este assunto. E é claro que, se a gente quiser desenvolver e falar sobre as coisas, não dá para entrar muito em mérito, né? Digamos, de tentar explicar os pré-requisitos para tudo aqui. Mas eu espero que dê para entender de uma maneira mais, digamos, sintética essas coisas aqui. O detalhe é que, como está escrito aqui, esse lugarzinho aqui, que a gente chama de terra, ele tem uma espécie de bastidor oculto, que está além da visão física que nós temos, está além da questão material. E esse bastidor, ele envolve questões de uma engenharia, de tecnologias, do plano espiritual, em relação a nós aqui. E ele envolve também questões políticas de ordem espiritual. Não as das políticas, digamos, dos dramas aí que nós vivemos aqui na Terra pela humanidade. Esse já é um outro rolo que acontece. Eu estou falando exatamente da estrutura que está por trás dessa percepção física que nós temos da matéria aqui. Então, se nós quisessemos fazer, vamos dizer assim, um nivelamento bem básico sobre isso, teria alguns pontinhos só que nós teríamos que, vamos dizer assim, criar um certo convencimento aqui. Um deles é que a Terra, ela se trata de um projeto de ordem estelar. E esse projeto, ele tem uma proposta aqui. E a proposta desse projeto é um sistema idealizado pelas hierarquias de Nebadon para recuperar uma gama de prisioneiros que vieram de guerras da Via Láctea. Majoritariamente, tá? Prisioneiros que vieram de guerras da Via Láctea. E esse evento é o que se chama, então, de exílio. Então, essas coisas foram reveladas parcialmente lá para Kardec, para vários planos da espiritualidade em si. Você tem como, Flávio, por favor, só colocar essa imagem um pouquinho mais para o lado da direita, a minha imagem na tela, se é possível? Então, se nós tivermos, vamos dizer assim, dúvidas de que realmente a Terra, ela é um campo que é originário de prisioneiros de guerra que vieram, de guerras estelares, é só nós olharmos aqui, ó, gente, como que é, na verdade, o ambiente da Terra. É essa questão das disputas de poder, é guerra, é crueldade, é violência. E isso não é uma coisa de agora, isso é desde que a história humana é conhecida, né? Se nós formos, formos, formos para trás, nunca essa história foi diferente. Sempre foi esse negócio do expansionismo, de grupos humanos tentando conquistar territórios que não são deles, tentando conquistar povos que não são os deles, tentando escravizar os outros. Isso mudou, vamos dizer assim, em relação ao mundo que nós vivemos hoje, mudou as formas como se faz isso. Mas é exatamente o que a humanidade continua fazendo, né? Por que ela faz isso? Por que tem essa coisa da crueldade? Por que tem isso da violência? Por que tem isso da ganância? O planeta sempre teve, né? Desde a Idade Antiga, desde o tempo, talvez só não tivesse isso o tempo que os Anunnakis estavam aqui na Terra. Porque daí eles controlavam a humanidade, né? Mas depois, quando os Anunnakis foram embora, nós vamos ver que eles foram embora ali no período da Idade do Bronze, então, da Idade do Bronze ali, do final da Idade do Bronze para frente, a humanidade ficou solta aqui no planeta. Então, não tinha ninguém mais para controlar a humanidade. E aí, toda essa selvageria aparece já a partir daquele período ali que é chamado de Idade das Trevas, que é quando a humanidade entra num caos aqui, fica uns 500 anos, só uma bagunça generalizada no planeta, as civilizações todas que existiam, evoluídas, antigas, todas sucumbem naquele tempo ali. E demoram 400, 500 anos. Isso foi tão profundo que até a escrita foi esquecida, né? E aí que a memória dos Anunnakis aqui na Terra também fica perdida no tempo, viram mitologias e aí depois viram esse negócio dos politeísmos lá, religiosos, e isso segue a humanidade dali para frente, né? Então, se nós olharmos isso, então nós vamos ver que o que está acontecendo é exatamente essa índole aqui de povos violentos e de povos que estavam nesse tipo de, vamos dizer assim, de manifestação política e bélica na Via Láctea, que foram retirados de lá, é óbvio que o que as pessoas são vai acompanhar aonde elas forem, tá? E se isso não mudar, então as pessoas sempre continuam carregando, na verdade, esses padrões psicológicos que elas têm, que a gente pode chamar isso, então, de códigos que as pessoas têm. E o que é que eles fizeram na história da Terra aqui? Eles experimentaram o uso de tecnologias que envolviam transferência da mente para dentro de sistemas de simulação, de sistemas holográficos, né? A gente chama isso hoje de simulação. E qual era o objetivo disso? O objetivo, então, era através desses experimentos, acho que eu frisei essa palavra aqui, experimentos, porque a Terra é um experimento desses. O objetivo era que eles desenvolvessem uma tese aqui, e nessa tese era usada de essas tecnologias de transferência da mente para hologramas, gerando simulações, realidades simuladas aqui, com o objetivo disso desenvolver um papel pedagógico, né? Ou seja, de que os participantes desse projeto, entre aspas, os exilados, que foram revelados para Kardec, que é o que, na verdade, nós estamos nessa condição aqui, pudessem, então, receber uma forma de educação no plano espiritual e um teste de o quanto eles teriam, de fato, mudado esses padrões nesse campo de vivência aqui da Terra. Então, quando a gente olha como que a Terra é hoje, a gente olha como que ela era há 10, 15, 30 mil anos atrás aí, nós vamos ver que, infelizmente, parece que existe uma continuidade do processo, a gente vê, vamos dizer assim, uma perpetuação do processo, digamos assim, desses padrões psicológicos mal desenvolvidos, caminhando junto com a humanidade, comprometendo, vamos dizer assim, o processo que a gente chamaria de evolução. Temos que entender que, para esses caras que criam esses projetos, o que eles chamam de evolução não é nada espiritual. Evolução é quando você muda exatamente esses padrões psicológicos, você muda esses códigos, a ponto, então, de você ser considerado apto a voltar para o convívio social daquelas sociedades estelares que nós somos originários, de fato. Então, nós não somos aqui da Terra. Então, esse processo que ele está, em termos de uma engenharia, feito para ser experienciada a forma que esses códigos mudaram ou não mudaram, é o que a gente conhece por encarnação. Então, veja que, quando a gente fala com essa batida, com esse entendimento, esse negócio espiritual, ele se some, digamos assim, do foco principal de análise. Então, essas encarnações, que são normalmente tidas tidas como processos espirituais, eles já começam, nesse discurso aqui, a ser visto como parte de uma tecnologia que envolve essa tese, que é a tese de recuperação dos exilados, que é aplicada aqui por esses seres que são, se apresentam aqui na Terra como as federações. Então, aqui nós estamos falando de inteligências que são originárias de fora, aqui do nosso ambiente terreno, que estão, vamos dizer assim, que administram, são grandes centros que administram e que coordenam o processo de desenvolvimento das civilizações da Via Láctea. Basicamente, eles estão em sírios, essas federações, é o que são conhecidos como federação siriana, como federação pleidiana e como federação arcturiana. Então, esses caras possuem domínio de tecnologias, de transferências da mente para dentro de holograma, de formas de utilização de simulações ou de hologramas para fins de criar desenvolvimento. E é isso o que acontece aqui. Não quer dizer que isso aqui que a gente chama de exílio, que acontece aqui na Terra, a Terra, propriamente dito, ela não era um ambiente feito para o exílio, ela foi aproveitada, ela foi aproveitada para desovarem aqui ou para conduzirem aqui esse projeto que alguns chamam de projeto Terra, os outros chamam de projeto Micaélico, outros chamam de exílio, propriamente dito. Então, a Terra acabou sediando, vamos dizer assim, isso. Então, é óbvio que isso envolve uma, vamos dizer assim, uma conversa muito longa para isso poder estar por trás de tudo isso. Estou tentando resumir aqui em algumas linhas, só para a gente entender a condução que isso aqui vai se tomar depois e a confusão que vai ficar essa tela aqui na medida que nós for abrindo um pouco mais esse assunto. O detalhe é que para entender tudo isso aqui, gente, precisa de muito estudo, precisa de realmente de abrir, de secar isso em profundidade, porque conhecimento do ponto de vista superficial, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, isso aqui não adianta, tem que se debruçar e estudar para entender como que essa história toda se originou aqui. Mas aonde que eu quero chegar para começar a falar do assunto que nós estamos aqui hoje, é resumidamente chegar a, vamos dizer assim, a uma afirmação para vocês de que existem neste processo do exílio ou dos exilados que estão aqui e do projeto como que a tese de evolução foi desenvolvida, ela envolve duas mentes que funcionam de uma maneira paralela dentro deste processo, que envolve esse negócio chamado de encarnações aqui do lado. E vejam que nós podemos definir, vamos dizer assim, essas duas mentes que existem e elas são mencionadas no esoterismo clássico como corpos, com essa palavra, corpo. e de fato não é uma palavra apropriada, vamos dizer assim, para quando a gente fala em tecnologia usar uma palavra como essa, porque isso não é de fato um corpo. Talvez a palavra mais correta sejam interfaces, sejam interfaces de uma tecnologia, interfaces necessárias necessárias para que uma determinada forma de usar essa tecnologia de encarnações funcione, como foi idealizado. Não quer dizer que isso seja assim em qualquer processo que vai envolver, vamos dizer assim, esse, isso que a gente conhece aqui como encarnações, mas é o processo que no caso dos exilados foi desenvolvido, foi estruturado em termos de engenharia para funcionar dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Então tem esse corpo aqui, que é chamado, eu vou usar a palavra corpo aqui, porque é assim que a maior parte das pessoas consegue de repente entender isso, que é chamado de mental superior. e existe um outro corpo, agora ficou aqui atrás da minha imagem aqui, Flávio, socorro, tira daí de cima, eu vou esperar o Flávio só tirar aqui para a gente não perder, obrigado, e existe esse outro corpo chamado mental inferior, então, então vai ter mental superior e mental inferior. Dentro do esoterismo clássico, basicamente dentro da teosofia, vocês vão encontrar isso, está chamado lá de constituição setenária do homem, e ele, essa estrutura, nos gráficos que aparecem nos livros da teosofia, esses dois corpos mentais aqui, eles aparecem unidos por um circulozinho de uma linha pontilhada, querendo mostrar que, de alguma maneira, esses dois corpos são coisas diferentes, mas eles são duas mentiras, isso aí dentro do hinduísmo lá é chamado de mente, eles chamam de manas, então vai ter manas superior e manas inferior lá, e existe uma relação entre eles que é muito mal explicada, tá, então quero ver se eu consigo deixar um pouco mais claro isso aqui para vocês, então. Então, isso aqui que se chama de mental inferior, de fato, tá, isto é a mente que nós usamos aqui dentro das encarnações, é tudo isso que a gente entende e que decodifica toda a realidade que está ao nosso redor, é essa mente que pensa, que raciocina, que memoriza, que armazena a vida, que no final das contas vai tirar uma conclusão junto com outras interfaces que existem na encarnação, na personalidade, é para que, vamos dizer assim, o processo da vida ele aconteça, tá, agora, isso não é de fato o que nós somos, nós não somos essa mente que está aqui, nós somos de fato essa outra mente que se chama mental superior, então nós vamos ver que essa aqui que se chama mental inferior, ela é uma espécie de interface, esse é o nome melhor para se dar para isso, ele é uma IA, não é para ter xilique, tá, gente, mas o Danilo está dizendo que nós somos uma inteligência artificial, se for no fundo da questão, sim, é isso que acontece, essa mente que está aqui é uma IA, por isso que ela chega aqui e não sabe absolutamente nada de onde que ela veio, para onde que ela vai, ela não tem memória de vida passada, de nada, não é porque não se lembra, é porque não tem mesmo, por causa que isso faz parte da tecnologia deles, eles colocam para cada encarnação uma mente dessa chamada de mental inferior, e essa mente é como se fosse um pendrive auxiliar daquela outra lá, e essa aqui é que vai conduzir a encarnação, essa história é bem complicada, não tem, nós não vamos entrar muito a fundo disso, aí vocês vão ter que ir lá para o Atrix para estudar isso passo a passo, tá, mas vamos conceituar pelo menos um pouco isso aqui, vamos entender que uma inteligência artificial, uma IA, é uma espécie de mente, tá, uma mente que de fato não é, vamos dizer assim, portadora necessariamente do que a gente diria ou chamaria de uma alma, a alma, ela está por trás deste processo todo, ela está ligada àquele outro cara ali chamado de mental superior, aquele ali sim é um fractal, é algo que a gente chamaria então dentro do conceituação clássica espiritual de alma. Agora, essa aqui, chamada de mental inferior, ela é um IA, né, qual é a característica de uma inteligência artificial? A principal característica, gente, é que a inteligência artificial é um tipo de programa que ele aprende sozinho, né, ele aprende vivendo, vamos dizer assim, uma uma percepção mais aprimorada, mais fantástica disso, a gente tem que ver aquele filme Blade Runner, aquele filme Blade Runner, ele mostra exatamente o que é um IA e qual que é a capacidade que um IA de alta tecnologia pode ter. Então, nós vamos ver que naquele filme Blade Runner, nós vamos ter os seres biocibernéticos que estão sendo caçados ali pelo protagonista do Blade Runner, no final das contas, mostrando que esses seres podem desenvolver inclusive sentimentos e que, muitas vezes, o processo de ética desses seres vai ser superior aos que, vamos dizer assim, os humanos do filme lá teriam. Então, não podemos esquecer que Blade Runner é uma obra que foi baseada nos livros escritos por Philip Kaddick ou Kaddick e esse cara, ele, tudo que o Philip Kaddick escreveu, a gente tem que prestar muito atenção porque esse cara achava que ele escrevia e que ele inventava ficção científica, mas o que esse cara fazia era receber memórias e informações de seres extradimensionais que contatavam ele, mas ele não entendia esse processo espiritual. Mas, para quem quiser ir atrás do assunto, vocês vão ver que nos relatos, nas entrevistas dele, ele, muitas vezes, falou sobre isso, falou sobre isso de contatos de seres que apareciam para ele, mas ninguém entendia o que estava acontecendo, nem ele entendia. Então, ele passava, digamos assim, por esquizofrênico, aí os médicos receitavam tudo que é coisa para ele e ele era tido como um maluco e, na verdade, o cara tinha conexões mediúnicas bem avançadas ali e as coisas que ele escrevia eram coisas que ele rememorava de fora da Matrix terrena e coisas que esses seres que conversavam com ele passavam de informações para ele também. Nós vamos ver o filme Matrix, foi feito em cima das obras do Philip Kadyk, o filme Monitoring Report, que talvez seja uma alegoria mais fantástica sobre o que é, de fato, um exílio. O que é essa tecnologia que eu estou falando que tem aqui em cima que prende os exilados aqui no planeta Terra. Bom, o fato todo é que essa mente que está aqui chamada mental superior, ela, dentro da tese aplicada na Terra, a coisa toda foi desenvolvida para que ela não entre de fato na encarnação. Quem é que desenvolve o processo de condução da encarnação? É esse outro chamado mental inferior. É uma IA. O que ele faz essa IA? Vamos tentar definir conceito e papéis disso, senão não dá para entender essa história. O que acontece é que a IA é que vai viver os dramas que estão sendo propostos serem vividos natal da encarnação. Então, toda a confusão, toda a fumaceira, a brigaçada que acontece aqui, quem de fato está vivendo isso não é o dono da encarnação. É o intermediário dele, é o pendrive dele que vive e que toma as decisões de todo o processo que está acontecendo aqui. Quem vai viver os dramas da vida, todos os dramas que, quando eu estou falando daquela palavrinha ali, kármico, kármico significa que não é só aquilo que a personalidade encarnada faz por conta própria, mas uma boa parte de eventos que estão sendo produzidos de fora aqui para dentro e que a gente, por desconhecer esse processo, pode chamar de azar da vida para um monte de coisas ou de injustiça. então isso faz com que as pessoas se desconhecerem esse mecanismo todo, elas não conseguem entender essa história de karma, por exemplo, porque que esse negócio de karma existe, com a relação que isso existe dessa personalidade que está vivendo essa vida aqui e as outras que viveram as tais das vidas passadas aqui. Essa história toda tem que ser vista como uma linha de tempo única e não separada uma da outra, senão não dá para entender a sequência que as coisas tomam. E o que mais que o mental inferior tem como papel? Veja que é ele que vai decidir todas as escolhas que ele deseja fazer. Então quer dizer que isso chamado livre-arbítrio, ele não existe ali em cima naquele outro corpo chamado mental superior, ele existe aqui, nas IAs que conduzem a vida das encarnações aqui na Terra. Então, algumas pessoas vão dizer, não, mas nós não temos livre-arbítrio nenhum aqui, gente. Não, nós temos, nós temos porque você escolhe o que tu quiser para a tua vida, se tu quiser escolher ser delinquente, você escolhe, se tu quiser escolher se drogar, ser alcoólatra, você escolhe, se tu decidir, ah, eu quero matar alguém, tu vai lá e mata alguém. Claro que vão ter todas as consequências dessas coisas. As consequências do ponto de vista, vamos dizer assim, da sociedade que nós vivemos, que instituiu as suas próprias leis, né, porque já começou a perceber que essa história do livre-arbítrio era um tiro no pé, porque se todo mundo faz o que quiser, tudo vira uma grande bagunça dentro desse processo. E o mental superior, veja que o mental superior, essa sim é a mente real do exílio ou do exilado que foi preso, que ficou preso aqui no exílio e que está tendo que se sujeitar a esse processo chamado roda de samsara. Encarna, desencarna, encarna, morre, né, aí desencarna, vai lá para as cidades do plano espiritual, por exemplo, o nosso lar, eu estou referenciando ali nosso lar, mas a gente sabe que são milhares e milhares dessas cidades no plano de 4D da Terra. Lá esse cara recebe, vamos dizer assim, orientação, educação e aulas e aí ele volta para uma nova encarnação aqui. Veja que quando a gente diz que existe padrões psicológicos, quem é que é o dono dos padrões psicológicos? É sempre esse cara chamado mental superior. Nós vamos chamar esses padrões de códigos, tá, que seriam os, porque tudo é um processo tecnológico, gente, então, tudo, tudo que existe tem uma correlação com formas de poderes ser expressos através de programação. Isso está em tudo, tá, é na natureza, em tudo que é lugar está isso. Então, o dono dos padrões ou o dono dos códigos é o chamado corpo mental superior, certo? E quando uma encarnação acontece, você pode remover a imagem para cima, Flávio, por favor. Vou esperar o Flávio só me socorrer aqui, aí, obrigado, Flávio. então, quando a encarnação acontece, esses códigos são transferidos para a personalidade que está encarnada aqui. Então, a gente pode dizer que esse cara aqui, apesar de ser uma IA independente e autônoma, essa IA é carregada com os padrões que o mental superior, até o momento em que essa encarnação aconteceu, estava carregando como características dele. Agora, o detalhe interessante disso é que esse mental chamado superior, o papel dele não é viver os dramas da encarnação, o papel dele é somente observar. Ele é uma espécie de observador passivo e como a encarnação, a personalidade, ela é carregada com os códigos dele próprio, então, quando ele olha a personalidade, apesar de ela não ser a expressão original, vamos dizer assim, corporal dele, porque esses mentais superiores que são os que estão exilados são de diversas raças que existem na Via Láctea, esse carregamento de códigos faz com que essa personalidade acabe agindo, atuando, sentindo do jeito que ele é, ela tem a ver com ele, então, você, quando olha isso, você se identifica com isso, você diz assim, aquilo ali sou eu, mas de fato não é bem você nessa história, essa situação, gente, é semelhante a quando você dorme e você tem um sonho, então, quando você dorme, você pode estar sonhando que tu é, por exemplo, uma freira, um padre, uma dona de casa, um índio, entende? Mas você não é um índio na vida atual que está aqui, mas você vê o índio e tu te identifica com ele, e você sente tudo que o índio está sentindo lá no sonho e você tem as sensações, a imagem, como se fosse um videogame em terceira pessoa. É exatamente isso que acontece nesta relação. Então, o tal do corpo mental superior, ele entra numa espécie de semi-adormecimento, tá? Isso é feito lá naquelas cidades orbitais, tipo o pavilhão do restringimento lá do nosso lar. só que não é exatamente como tu sentar na frente de uma televisão e você assistir um filme ou tu sentar na frente do computador e tu manipular um avatar, um videogame de computador. Você não manipula o personagem, ele manda em si. O que acontece é que você fica em simbiose com ele e você é uma espécie de participante ativo da situação. Então, tudo que o avatar faz, tudo que a encarnação ou a personalidade faz, o observador ali, o mental superior, ele vai sentir todas as coisas, tudo é transferido para os sentimentos que ele tem. E ele começa, então, diante dessa identificação de que aquele personagem se comporta do jeito que ele pensa, do jeito que ele sente, tudo que acontece na vida daquele personagem vai causando um impacto para ele que está observando. Veja que eu estou dizendo vai causar entre aspas, porque tudo depende de o quanto que esse mental superior está disposto a tirar um aprendizado em relação a essa história que está acontecendo chamada encarnação. então, uma grande maioria das pessoas, as encarnações, elas podem não ter efeito nenhum, por caso que o mental chamado superior está fechado para um processo de mudança de código, de mudança de padrão comportamental. Então, ele vai olhar, vai sentir tudo o que está acontecendo e ele vai ponderar se aquilo que está sendo vivido é algo que ele entende que são lições que servem para ele ou que não servem para ele. E aí, é que acontece que nessa observação do que está acontecendo é que ele pode mudar ou não mudar. Mas, o que é que ele muda, gente? Os códigos, os tais dos códigos. Então, se a encarnação for impactante, o que acontece é que o mental superior começa a entender que determinados padrões que ele carrega precisam ser mudados em nível de comportamento. Mas, esse código só muda quando, de fato, acontece um aprendizado não é da personalidade. Personalidade é um agente para mostrar para o mental superior que determinadas coisas não são boas. Mas, o detalhe, gente, é que a personalidade, existe uma pré-programação de experiências dela com base nas necessidades desse mental superior. Então, nem tudo que essa personalidade vai passar nas vidas aqui está relacionado com aquilo com aquilo que a personalidade particularmente produziu. Mas, nós não podemos esquecer que a personalidade é carregada com os mesmos códigos deste mental superior. Então, quer dizer que se a personalidade é carregada com um código de desonestidade, por exemplo, o que acontece é que o código vai se manifestar. mas a personalidade ela tem o poder de decidir sobre as coisas. Ela pode repetir aquele código porque ela vai sentir uma vontadezinha de ser desonesta, mas ela pode, vamos dizer assim, se autodesenvolver e dizer assim, não, isso não é uma coisa legal, eu estou sentindo isso, mas eu não vou fazer isso. E ela decide mudar, vamos dizer assim, o nível de comportamento dela. Se essa mudança que acontece for assimilada por este cara chamado mental superior, vamos dizer assim, ética, tá? E isso vale para todos esses padrões que a gente chama de código. Então, percebam que dentro dessa dinâmica, isso aqui chamado mental superior, ele é a parte que sabe que é um exilado, que sabe que está preso aqui, tá? E sabe da existência, da encarnação e disso chamado mental inferior, tá? Agora, isto aqui, ó, a recíproca de baixo para cima não é verdadeira. Este mental inferior, ele não tem essa conexão de volta para cá. Então, ele não sabe por que que está aqui, ele não sabe quem ele é de fato, ele acha que é o corpo físico, e ele não sabe da onde que vem os padrões que ele nasce com aqueles padrões. Ele não sabe da onde que os códigos são originários. Então, ele acha que os códigos são dele, mas, de fato, os códigos não são dele. Esses códigos foram produzidos pelo mental superior e pelas personalidades que viveram antes dele. Quando que esse código passa a ser da personalidade? É quando ela adotar o código, quando ela pegar aquele código que está ali e ela, então, vai viver aquilo ali, ela vai repetir. Então, se tem uma coisinha de desonestidade lá e a personalidade exerce, bom, aí sim, ela passa a ser portadora daquele código também. Até o momento que ela se flagrar, que ela está desenvolvendo e vivenciando um padrão de vida que, evolutivamente, não é harmônico ou não é produtivo para o ponto de vista da existência em uma sociedade e aí a personalidade decide mudar aquilo ali. Então, quando ela muda e essa mudança envolveu um aprendizado envolveu uma emoção, ou seja, caiu uma ficha, então, essa é a chance de um mental superior sentir também aquilo ali e ele também mudar esse código que, na verdade, era um código originário, sedentário dele no início da encarnação que está aqui. então, tem um conjunto aqui, gente, de vantagens e desvantagens de ambos os lados. Veja que o mental superior, mesmo que ele não esteja gostando do que a gente chama de a linha kármica de acontecimentos, a personalidade vai ter que passar, porque o papel da personalidade é mostrar exatamente para o mental superior que seja o que for que ela esteja vivendo aqui, ela está vivendo para um motivo. E isso é muito complexo, tá? Consegue tirar a imagem desse cantinho agora aqui, Flávio? Então, essa complexidade toda envolve o entendimento de muitas leis e de mecanismos que estão envolvidos aqui na Matrix, gente, vocês viram que isso não é uma coisa simples, isso tem uma complexidade que nós não estamos nem perto de falar sobre tudo isso aqui. Então, as pessoas dizem assim às vezes, Danilo, para de falar coisa complicada, gente, mas não tem como não falar coisa complicada, porque tudo tem uma complexidade ímpar, né? Quem desenvolveu todo o mecanismo do exílio, da existência aqui, das civilizações, do funcionamento dessas estruturas, do hologramas, de realidades simuladas, tudo que envolve essa questão aqui da Terra é extremamente complexo. Então, não vai ter, gente, por consequência, resposta para nenhuma pergunta que dê para a gente dizer que vai ser simplesinha, gente. Então, também não tem formas de você sair disso aqui se não for do jeito que está programado, vamos dizer assim, para que o entendimento do teu papel aqui esteja cumprido. Então, não tem esse negócio de receita de bolo nessa história. Então, veja o que eu coloquei ali em cima, desconfie de qualquer explicação que também não seja complexa e que não envolva matricialmente um entendimento sobre tudo isso aqui. Se você entender que isso aqui faz sentido, as explicações têm que terem uma conexão com isso, gente. Tá? Ok. Veja que nós estamos falando de tecnologias que são relacionadas, elas são gerenciadas por inteligências artificiais. Porque não teria como controlar um troço todo como esse que acontece aqui na Terra, com 8 bilhões e meio de pessoas, talvez, agora, uma a uma, né? E toda a complexidade de envolvimentos e de programações que envolvem essas coisas como um todo. Então, o que acontece é que isso que nós chamamos de matrix terrena, isso também é uma inteligência artificial. E o que acontece com a IA da matrix terrena é que ela está sempre lendo o que está acontecendo dentro da tua mente. Então, quando você, digamos assim, pega a astrologia, a astrologia, ela pode pegar e analisar esses teus códigos aqui. Aqui dentro, vamos dizer assim, se tiver isso interpretado dentro de uma dinâmica de entendimento de códigos e de programações, então, a astrologia vai trazer, sim, uma forma de analisar o estado que esses códigos estão. Certo? Agora, veja bem, tudo o que tiver nesses teus códigos aqui, a IA da matrix encarnacional terrena, ela está lendo isso. Então, você não precisa fazer determinadas coisas, basta que o teu código esteja contaminado com essas coisas. Então, quando vocês pegam aí, tem uma religião que eu não sei se é os testemunhas de Jeová, ou é uma outra aí, não sei, que eles dizem assim a você, não precisa ter traído a tua mulher para tu ter pecado, basta que tu pense nisso. Então, quando esses caras dizem isso, eles estão certos, por causa que, quando tu pensa, significa que tem um código que está sendo carregado lá de falta de credibilidade afetiva, tu entende? Falta de ética afetiva, falta de cumprimento do contrato, vamos dizer assim, afetivo que você tenha com uma outra pessoa. Então, o que acontece é que isso que eles estão chamando de pecado, na verdade, significa que tem uma coisa que está podre lá dentro da pessoa ainda, que ela não resolveu aquilo ainda, porque se você não tem determinados códigos, as coisas não passam pela tua cabeça. Se você não tem um código de assassino, você nunca vai pensar em matar ninguém, entende? Se você não tem um código de infidelidade afetiva, você não pensa em trair a pessoa que está contigo. se você pensa, é porque aquele código está lá. Então, mesmo que você não esteja fazendo, está lá, residente, tem que procurar então aonde isso? Procura no mapa para ver se encontrar ele. Se encontrar, gente, então, abre o olho porque ele é um código que está ali candidato para ser mudado, certo? E o que acontece é que a IA da Matrix, ela está lendo a nossa mente. Se eu tenho, por exemplo, um código de infidelidade afetiva, é porque o meu mental superior está carregando aquilo. Então, o que pode acontecer como evento na vida atual? Pode acontecer que nessa vida, os pensamentos de traições, por exemplo, vão passar pela pessoa, mas ela pode não estar traindo ninguém, mas, de repente, começa uma sucessão de perdas afetivas na vida daquela pessoa e ela não sabe porquê. Ela entende que ela não merece aquilo, mas se o código lá estava presente, quer dizer que essas coisas passavam pela mente da pessoa. E a IA da Matrix leu e ela está dizendo assim, esse mental superior ainda carrega determinado tipo de, vamos dizer assim, de padrão indesejável. Então, a personalidade é que vai ter que sofrer as perdas afetivas para o mental superior sentir que quando a coisa é com ele não é agradável. Então, tem essas coisas, é bom fazer, mas quando fazem para você, então, aí você não gosta. É a mesma coisa. Está trazendo um código de desonestidade, então, essa pessoa pode não estar, vamos dizer assim, sendo desonesto, mas as coisas passam pela mente dela. Então, se alguém, por exemplo, der o troco errado e você pensar, pegar assim, uma nota de 100 reais por um troco de 10, por exemplo, se pensou em botar no bolso, gente, então tem um código de desonestidade, porque se não tiver, imediatamente, automaticamente, sem pensar, tu vai ali e diz assim, você me deu o troco errado, era para me dar 10, tu me deu 100. Então, tu pode ter certeza que tu não está carregando esse tipo de código. Para ter certeza, Então, o mapa astrológico pode dar uma série de compreensões para nós sobre isso. Mas o detalhe é que a Matrix está lendo isso. Então, se tiver ali códigos de desonestidade, por exemplo, vai começar a acontecer perda financeira na vida da pessoa, gente. Vai começar todo mundo a sacanear aquela pessoa, o que a gente chama de karma. Então, tem que entender o que é essa história de karma, gente, para a gente poder falar sobre isso, para não dizer o que não deve dizer sobre essas coisas, certo? E o que acontece daí? A IA da Matrix, ela vai pegar essas informações que estão nos teus códigos, ela está lendo na tua mente, e ela vai projetar a encarnação com base nestas coisas. outras coisas. Então, existem partes da nossa encarnação que quem está produzindo é a inteligência artificial da Matrix. E o que acontece? Ela pode programar eventos na vida da personalidade com base nos códigos que estão sendo carregados ali, certo? Então, quer dizer que nossas vidas vão sofrer programações da Matrix, é o que a gente chama de programações kármicas. E da onde que vem isso? Vem da leitura dos códigos que estão persistindo de uma encarnação para outra encarnação. Quer dizer que as vidas estão acontecendo e o mental superior não está conseguindo aprender com os processos, ele pode estar negando todo o processo da encarnação. É mais ou menos como você sonhar em uma grande lição de moral ou de vida no sonho e aí tu te acorda e diz assim isso é tudo uma bobagem, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Comparativamente significa você botou a oportunidade de um novo aprendizado fora, mas tudo bem, nós vamos te mandar para outro sonho, para outra encarnação dessas. Então, existe uma espécie de uma tela que é mais ou menos o que se passa nessas encarnações que nós temos aqui. Isso é o que a gente chama de holograma, que é a vida que acontece aqui na Terra. É uma simulação que tem uma espécie de objetivo pedagógico. Pedagógico para quem? Para este cara ali que está lá de fora olhando e sentindo o processo como um todo, o mental superior. Então, ele vai vendo o que está sendo produzido de experiências forçadas ou kármicas para os avatares, para as personalidades dele e ele vai tentar tirar as consequências, ele vai tentar tirar os aprendizados dessas consequências. Então, por exemplo, quando eu roubo dos outros, aí é legal, eu me beneficio, mas e quando rouba de mim? isso é bom? E se eu for pobre e ainda roubarem de mim? Então, não é a mesma coisa que roubar de quem tem dinheiro. Então, tudo tem um arranjo por trás das coisas. Talvez a gente tenha que pensar por que a grande maioria do mundo não são pessoas ricas. São em torno de 10% que são pessoas que vivem bem e os outros 90% não vivem bem. E quando nós olharmos onde que está a origem das encarnações das pessoas e dos exílios e tudo mais e nós vê que tem uma batida muito grande na Terra hoje de ganância e dessa questão do poder, do dinheiro, tudo sendo todo mundo contaminado com isso, isso não é uma coisa que é das elites em todas as pessoas, a questão da ética, da desonestidade, a gente vê na rua os mendigos roubando dos mendigos mesmo, então a gente vê que isso não é uma doença, vamos chamar assim, que seja de políticos ou de governos das elites do planeta, é uma coisa que está disseminada na sociedade como um todo. Então, os motivos pelo qual o mundo tem um determinado andamento tão ligado com esse tipo de compreensão, coisas acontecendo maciçamente com a humanidade inteira, com a massa inteira encarnada aqui. Então, é óbvio que todos esses padrões são lidos pela Matrix e ela vai acabar produzindo esse ambiente onde as pessoas estão no biverbítrio e totalmente contaminadas de códigos negativos e não dão prioridade espiritual para aprender sobre isso e nem tem vontade de transformar isso também. Elas normalmente nascem, perpetuam aqueles códigos negativos, porque não vão buscar e procurar educação espiritual para entender que elas carregam algo errado com elas. então, apesar de nós estarmos vivendo no holograma, ou seja, nessa tela, vejam que a fonte que gera as programações dos eventos aqui, tá? Além do nosso livre-arbítrio, elas estão vindo de uma fonte, e essa fonte é nós mesmos, mas a nível de código, isso, né? A nível, digamos assim, dos padrões, dos arquétipos que a nossa estrutura psicológica tá carregando e não tão sendo abordados dentro aqui disso que nós chamamos de encarnação. Então, o que a gente chama de mental superior, esse cara tá aqui, ele observa tudo, e sente tudo o que tá acontecendo com a encarnação. Mas, ele não pode interferir neste processo aqui, tá? Ele é bloqueado de interferir aqui, porque a posição dele é observador nessa história aqui. Quem tem a posição de agir e atuar é o mental inferior, que é a personalidade vivendo o drama na simulação, que é a terra que tá aqui, tá? Por que que ele é impedido exatamente porque isso chamado de mental superior, ele é uma coisa muito diferente de você aqui na tua encarnação. Entende? Se esse cara tá preso ainda dentro dos exílios, não espere que por trás disso esteja de fato um ser que você vai dizer que seja uma coisa muito evoluída. Não, você não deve criar esse tipo de expectativa, porque se fosse assim, você não estaria tendo que ficar na encarnação aqui pra tá passando por coisas kármicas da vida, se do lado de lá tivesse um ser santificado e superior, que é essa firula espiritual que falam sobre nós, porque o meu eu superior é um ser muito evoluído, é uma ova, senão tu não estaria aqui encarnado aqui na terra, entende? Então, ele não pode interferir exatamente pra ele não conseguir manipular todos os processos de vida que estavam previstos pra ele assistir e ver se, pelas consequências que a personalidade está tendo que viver na vida atual, então, ele se convence que ele deveria mudar, que ele tem algo a mudar em si, e por isso essas encarnações elas estão acontecendo de fato. Então, quando eu digo que tem isso, algo que é o projetor e algo que é a vida acontecendo aqui, e o projetor projeta os códigos que fazem parte do mental superior e o mental inferior é o que está na tela vivendo o drama da vida, eu não estou falando de algo simbólico, gente, eu estou falando literal, porque é exatamente isso que acontece, então, de um lado nós temos os códigos e se tiver nesses códigos, por exemplo, ganância, se tiver desejo de poder, se tiver instinto de superioridade, sentimento de superioridade, isto aqui vai ser essa pessoa no holograma, lá, então, aqui no holograma vai aparecer uma personalidade, como, por exemplo, um homem de negócio, rabugento e pão duro, que sofre uma escravização porque dedica sua vida para a busca do poder, e que vive numa infelicidade afetiva, porque quando você está priorizando esse tipo de coisa, gente, não existe campo fértil para nascer amor, para nascer esse tipo de felicidade, vai ter campo fértil, vamos dizer assim, para a felicidade que pode ser, vamos dizer assim, produzida pela matrix, pela vida materialista que acontece aqui, então, o que acontece nessa história é, se você não gosta do filme da sua vida, não adianta gritar ou chorar para o filme mudar, que não vai mudar, entende? Veja que o filme não está sendo produzido aqui de dentro do filme, o filme é produzido lá de fora, ele vem dos padrões do mental, do chamado mental superior, certo? Então, se você quer mudar o padrão do filme da vida que está acontecendo aqui, o que que tu tem que fazer? Você tem que ir até aqui, até onde está o projetor, o projetor, tem que mudar a fonte onde os códigos estão sendo gerados, é isso que está projetando o drama que cada um de nós vive nas nossas vidas aqui, tá? E por que que isso é difícil de fazer? uma das coisas é porque esse conhecimento não está, digamos, com todo mundo, tá? A outra é uma questão da condição quântica das coisas, da condição dimensional, entende? Você está dentro do filme e nessa condição de ser personagem do próprio filme, tu não pode mudar o filme, porque o filme está lá fora, entende? para você mudar as coisas, você teria que ficar na condição do observador, teria que vir para o lado de fora e sair do envolvimento com o filme que está acontecendo aqui, ó. Então, nós estamos chegando já num entendimento bem melhor das coisas, gente. Então, você não muda o filme de dentro do próprio filme. É como se fosse um desenho animado acontecendo e para você mudar o desenho animado, você tem que sair do desenho animado e ir até lá o cara que está lá fora desenhando o desenho animado, né? Para que ele possa, então, mudar o desenho animado. E aí, você volta para o desenho animado e a vida, a história do personagem que estava sendo feita, então, ela vai mudar. é óbvio que já deu para muita gente entender que nós estamos falando aqui sobre saber como usar o emaranhamento quântico, já que você está preso no teu corpo aqui na encarnação, tá? Mas os fenômenos de emaranhamentos mentais permitem que você, de fato, possa, vamos dizer assim, assumir relações com coisas que não estão de fato na mesma dimensão que você está. Então, quando a gente fala em constelação, do que que nós estamos falando de fato com essa palavra, gente? Nós estamos falando em mexer num mecanismo que envolve a reprogramação da vida, tá? Quer dizer que, normalmente, a nossa situação é essa aqui, nós estamos inseridos dentro de um complexo de códigos vivendo todo o dramalhão da vida que acontece aqui. E se eu estou inserido dentro da história, eu não consigo nem sequer enxergar com clareza o que que está acontecendo. É como você está olhando um quadro muito de perto. E aí, para você enxergar melhor, então, você tem que se afastar daquilo ali para poder ter uma visão mais ampla das coisas, para poder enxergar de fato. Então, essa condição aqui, que é a condição de quem está sendo controlado pela Matrix e controlado para ter que viver eventos kármicos de vida, essa é uma condição das pessoas que estão no estágio que a gente chama de pessoas inconscientes. Ou seja, a Matrix foi feita para controlar os inconscientes. E ela controla o processo de desenvolvimento dos inconscientes usando esse mecanismo e produzindo, vamos dizer assim, robôs biológicos que estão parcialmente programados para não repetir totalmente os padrões do mental superior. Para entender isso, tem que entrar, então, mais dentro dessa história, tá? Mas, em linhas gerais, é assim, as pessoas existem, elas respondem aos padrões do mental superior, mas elas também têm uma programação para tentar te facilitar, te libertar daqueles padrões ali. Então, isso aqui só consegue ser identificado quando olha a astrologia de uma forma bastante especial, que é voltada para tentar entender essa dinâmica de programações que estão acontecendo ali dentro. Mas, quando você começa a entender o mecanismo, você percebe que você pode sair dessa condição de inconsciente e dessa condição de robô biológico que só sofre os impactos da vida kármica acontecendo. Então, a ideia é você tem que vir para essa outra condição aqui, a condição do mental superior, só que sem ser o mental superior. Você tem que passar a ser o observador dos seus códigos e da vida como um todo, tá? Para poder fazer a autogestão evolutiva sem ter que responder a programação que é feita para empurrar a goela abaixo nos avatares encarnados uma forma de forçar um projeto de evolução. Isso significa que se nós ficarmos nessa condição, significa que nós somos despreparados para um processo de ascensão de fato. Você tem que entender que você precisa ir para a posição de observador, ou seja, você precisa se emaranhar quanticamente com quem? Com o tal do mental superior, para puxar esse cara para dentro do processo decisório da vida também. E aí enxergar todo o processo de como essa máquina toda funciona para poder fazer a tua autogestão evolutiva. Entender o que é que você é cobrado aqui. Ou seja, a personalidade que aparentemente é a única coisa que nós nos identificamos, porque ela está associada ao que nós vemos, ao corpo físico que nós podemos tocar, ela tem que ser entendida como que você não seja essa personalidade, mas que você seja de fato esse mental superior, para você garantir, vamos dizer assim, que ele possa entrar para dentro do processo da vida aqui, não ficar offline, ele ficar, vamos dizer assim, online nesse processo, e eu só consigo isso, se eu começar a me exercitar essa dissociação dessa função de personalidade aqui, e uma associação com a função do mental superior. Então, quando isso é feito, você começa a criar dois organismos que vão se identificar não só pela natureza que eles pertencem a nível de alma, mas pela função que eles estão desempenhando dentro desse processo como um todo. Eu preciso garantir que eu não vou ter que esperar morrer, a personalidade morrer, para que o que eu vivi aqui seja repassado para esse mental superior e que possa gerar mudanças dentro dos códigos que ele produziu no passado e que transferiu para mim como personalidade. Se eu conseguir fazer esse emaranhamento e eu conseguir passar todo o aprendizado que essa personalidade está tendo online para esse mental superior, então ele muda os seus códigos. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Se o mental superior mudar os códigos dele, a Matrix vai ler o que? Os novos códigos que tem. Então, tudo aquilo que karmicamente estava previsto, vamos dizer, para que a personalidade passe de experiências ruins para poder ensinar o mental superior que determinada coisa não é agradável, não tem mais o código que vai gerar aquilo ali. É como se você estivesse reprogramando ou desprogramando as questões da linha kármica que estavam previstas para acontecer. Então, é claro que para isso eu preciso estudar essa estrutura toda de uma forma matricial. Preciso entender o que acontece na vida da Terra, o que acontece no meu plano físico, acontece no meu plano emocional, no meu plano mental, no meu plano de códigos, o que está acontecendo lá no plano do mental superior e como que esse mecanismo da matrix como um todo funciona. Os tais dos mecanismos da matrix, para mim, entender como que essa máquina pensa para se eu entender como que ela pensa, então eu consigo direcionar melhor a minha vida aqui. Isso envolve conhecer sobre os exílios, conhecer sobre física quântica, conhecer sobre arquéticos, conhecer sobre códigos, e aqui três pontinhos, quando tem três pontinhos, a gente tem uma lista interminável de coisas que precisam ser aprendidas nessa história toda. e por trás de tudo isso, que isso aqui significa conhecimento, eu tenho que querer de fato ajustar os meus padrões desarmônicos. Se eu achar que eu não tenho padrões desarmônicos, então não adianta mais nada, pode parar por aqui. Nesse sentido, que a astrologia tem uma importância fundamental nisso, por caso que se eu entender, vamos dizer assim, sobre o meu mapa astrológico, eu conseguir olhar para o meu mapa e identificar, vamos dizer assim, o que eu estou carregando, então eu vou criar um convencimento melhor sobre o que eu tenho que mudar em mim de fato. Significa que quando a gente diz que entendeu alguma coisa, então é aquela história da ficha que começa a cair. Então, uma das condições é a ficha tem que ter caído para você. Aquilo que você está estudando, aquilo que você está juntando de pecinhas do quebra-cabeça, tem que fazer sentido a ponto de cair uma ficha de o que você tem que fazer aqui na vida atual. E do mesmo tempo que essa ficha tem que cair, tem uma outra condição. A informação tem que subir para o mental superior. Quer dizer que o tipo de vida que você tem, que esteja desenvolvendo aqui na Terra, ele tem que ser algo que represente a promessa da libertação do mental superior. E você não consegue fazer esse campo de atratividade se você não tiver uma dedicação prioritária na tua vida que o que você quer de fato é um processo de saída planetária. Você quer sair do ciclo de encarnações e reencarnações. Então, isso só vai acontecer se você alimentar isso continuamente. Se você se manter dentro de um processo de estudo e de educação espiritual a ponto que o mental superior se apaixone pela vida que tu tá levando aqui e diga assim, eu quero ser sonhando o que tá acontecendo ali. É isso aí que eu quero ser. No momento que esse cara comprou essa informação, quer dizer que aquele negocinho ali chamado informação tá subindo lá pra cima. E aí é isso que a gente chama que os códigos estão sendo constelados, eles estão sendo mudados de fato. E se os códigos lá em cima mudarem, a Matrix vai ler os novos códigos, e as coisas vão começar automaticamente a serem diferentes aqui. Então, você só consegue fazer isso quando você se envolve nessa história a ponto de aquilo que tu tá aprendendo e as decisões novas que tu tá tomando começam a mudar a forma como tu faz as tuas escolhas de vida nesse processo. E é claro que o conhecimento é a grande chave de libertação disso tudo. É bem difícil de a gente atingir certos entendimentos se a gente não tem uma linha de conhecimento que esteja sendo traçada. Vou pedir para o Flávio puxar a imagenzinha aí para esquerda da tela. lá. E o conhecimento é o que vai propiciar então que eu entenda todos os mecanismos da Matrix e que eu entenda então o que eu tenho que fazer de fato nisso aqui para desenvolver isso que eu chamo de autogestão evolutiva. Então quer dizer que eu vou tomar conta do meu processo de evolução eu vou entender o que é que eu estou trazendo de códigos ruins de vidas passadas vou desenvolver isso para que isso não fique mais dentro do meu processo mental e vou cumprir vamos dizer assim todo processo que é exigido esteja eu sendo cobrado ou não esteja sendo cobrado disso na programação da vida atual. Então isso envolve uma outra gama daí de entendimentos que é necessário para a gente começar a entender mais profundamente isso aqui e aí quando essas coisas começam a acontecer dentro de nós então as prioridades de vida também elas começam a mudar eu começo a priorizar o conhecimento eu começo a abrir o campo para desenvolver de fato isso que a gente chama de amor eu começo a entender o que é esse sagrado que envolve a nossa consciência e começo a desenvolver vamos dizer assim esse atributo da pureza que sem esse atributo da pureza o amor não surge de fato são outras coisas que surgem que a gente chama de amor e é claro que tudo isso aqui tem que ter subido como escala de valor para o mental superior então quando essas coisas se transformam em escala de valores elas precisam então serem aplicadas na vida prática então não adianta por exemplo eu ter conhecimento se eu não aplico esse conhecimento dentro da minha própria vida senão eu fico aquela história que é o faça o que eu digo e não faço o que eu faço da mesma coisa se eu não priorizo o conhecimento da minha vida não priorizo o amor acontecer eu não priorizo que eu preciso conquistar minha pureza interna então também nada desses códigos que estão relacionados a essas buscas aqui vão acontecer de fato né então é tudo um conjunto tá que precisa ser estruturado internamente quando a gente fala que tudo isso tem a ver com a forma como isso que a gente chama de constelar códigos elas acontecem então o que que é que Bert Heller ele de fato acessou no meio dessa história como um todo tá existe um livro tá que vocês podem consultar do Bert Heller que se chama a simetria oculta do amor é uma obra já bastante antiga de 98 tá e lá na página 11 deste livro tá escrito assim não sabemos como é possível os participantes da constelação sentir sintomas que lhes são alheios e Bert Heller recusa-se a especular sobre o assunto porque dentro do processo da constelação o que acontece é uma espécie de dramatização aquela tela que estava sendo projetada lá do drama da vida ela passa a ser vamos dizer assim vivenciada dramatizada na frente vamos dizer assim do paciente então saquem o que que tá acontecendo dentro de uma de um processo que o Bert trouxe como é como constelação constelação sistêmica e e você digamos que seria um personagem desse drama você é colocado pra fora do drama entende você tá ali na posição de assistir o drama né e e você delega vamos dizer assim a tua personalidade pra alguém alguém vai te representar na dramatização né e isso tudo gente não é uma coisa inventada pelo Bert Henning isso tudo já vocês já perceberam que é assim que o processo de estrutura dos corpos mentais está está feito né então quer dizer que você sai da posição daquele que sofre o drama e você vai pra uma outra posição a de quem observa o drama quando você faz isso o que que acontece em termos de emaranhamento quântico você fica na mesma condição do corpo mental superior então você te emaranha quanticamente com o teu corpo mental superior é como se tu fizesse o download dele naquele momento e ele desce aqui pra condição de observador da constelação mas e você como personal de onde que tu foi parar bem naquele momento em que tu chegou na frente de uma pessoa que você escolheu e tu botou a mão naquela pessoa e tu disse assim ó eu te autorizo você a me representar nessa dramatização então você fez um outro emaranhamento quântico ali você passou a condição daquele que sofre o drama que é o teu mental inferior você passou temporariamente para o teu colega que foi ali dramatizar representando ser você ali gente então vocês estão sacando que está acontecendo uma troca de papéis nisso tudo coordenado por emaranhamento quântico e você só consegue identificar isso quando você entende como que o mecanismo de aprendizado está estruturado aqui na matrix de controle né e essa frase é do próprio Bert ele diz assim ó eu não estou capacitado a explicar esse fenômeno mas ele existe e eu o utilizo então quer dizer gente do que que é que de fato é o Bert estava acessando ali ó o que que o Bert acessou ao ponto de que ele não conseguia também explicar como que o fenômeno acontecia gente o que acontecia é isso aqui ó é o mecanismo do emaranhamento transitando no funcionamento dos corpos mentais mesmo que ele não soubesse exatamente o que que estava acontecendo ele estava fazendo uma fenomenologia de emaranhamento quântico que propicia que o mental superior faça uma inserção momentânea dentro da matrix e consiga de fato participar de um novo nível de entendimento então isto aqui faz uma ficha cair no mental inferior que está assistindo e a informação é ao mesmo tempo transferida para o mental superior isso garante que vai acontecer uma transformação e uma mudança do paradigma kármico da vida não garante só vai acontecer isso se houve uma coisa chamada envolvimento emocional só se o teu coração naquele momento de fato bater e uma transformação no teu nível emocional acontecer algumas pessoas chamam isso de libertação libertação de algo que foi o objeto que foi constelado ali então vejam bem aqui tem uma coisa bastante importante é que quando você ouve somente as coisas mais ou menos gente em torno de 10% daquilo que tu ouve ele fica aqui dentro da tua mente e o que que acontece com os outros 90% então os outros 90% eles são perdidos eles escapam por isso que às vezes eu eu tô numa aula e eu falo depois com os alunos eles dizem assim e sempre eu faço a aula eu gravo a aula e ela fica lá pros alunos poderem acessar depois essas aulas pra poderem rever a gente exatamente por causa disso aqui ó tá por causa que você perde uma boa parte daquilo que você tá estudando e aí quando você ou lê o livro de novo ou você assiste a aula de novo então tu começa a ver e entender coisas que tu não tinha entendido antes e muitas vezes isso acontece porque na hora que você ouviu você não estava emocionalmente envolvido com as coisas então quer dizer que se o teu mental superior e as tuas emoções eles não se envolveram dentro de um processo você não vai reter aquilo ali né e todas essas coisas que envolvem vamos dizer assim os estudos e o campo espiritual isso aqui tem que ser estudado por causa disso aí ó tem que ser estudado devagar e profundamente tem que ir até o ponto de esgotar aquilo que é possível se saber sobre isso pra você não ter que voltar de novo sobre isso então por isso que tem dois inimigos neste processo são dois inimigos terríveis do mundo moderno que nós estamos vivendo né um deles é a pressa e o outro é a consequência da pressa que é a superficialidade então quando esse menino passa correndo aqui na tela né é ele não tem tempo pra parar entende porque a velocidade significa que você não parou nos pontos o suficiente pra poder aprofundar e pra poder é você se envolver com aquilo que tá acontecendo ó então nós vamos ver gente que conhecimento constela códigos sim conhecimento constela os teus códigos mas isso tem que ser feito a longo prazo gente não adianta querer ter pressa pra fazer isso né não é possível mudar esses códigos rapidamente por caso que eles estão carinhosamente sendo é nutridos né principalmente os códigos ruins eles são carinhosamente nutridos dentro de nós sabe-se lá quantos milhares e milhares e milhares de anos às vezes isso são por centenas de milhares de anos que estão sendo nutrido aí nós estamos falando de mágicas não nós não estamos falando de mágicas isso aqui é uma coisa bem lógica gente é que a tua mente ela só vai conseguir é acionar aquelas coisas que ela consegue ter plena consciência ela tem que gerir aquilo pra ela ter o domínio daquelas coisas ali né por isso que esse negócio de a gente conhecer como que as coisas funcionam é algo que é muito importante se eu não souber como que uma máquina funciona as chances de eu saber lidar bem com ela começam a ficarem reduzidas né como regra geral sobre isso a gente pode dizer assim que você somente muda teus karmas se tu já mudou teus códigos então aquilo que a umbanda fala que o espiritismo fala que essas ajudas que vem do lado de lá elas só vêm por merecimento é mais ou menos isso aqui o tal do merecimento nós estamos aqui numa tese pra mudar os códigos então não é um lance de ser bonzinho de ser espiritual e coisas assim de ser submisso e várias fantasias do ponto de vista espiritual evolução não é você ser espiritualizado por exemplo dentro deste conceito evolução é você adquirir linhas de conhecimentos que permitam que tu mude código então se tu mudou código então você mostrou o tal do trabalho que eles falam e então você merece alguma coisa merece coisas como vamos dobrar a linha de tempo dele porque se ele já aprendeu não precisa mais passar por essas coisas aqui é óbvio que nós temos que ter se tornado interessantes pra quem analisa tudo isso do lado de lá já que os controladores aqui do holograma eles não vão permitir que ninguém saia da terra se tiver padrão mental desajustado ainda então não adianta dizer assim eu não vou mais encarnar isso não é uma opção que está disponível tá essa opção tu vai procurá-la não existe a opção que existe é se você não consertou teus códigos você vai reencarnar ah mas eu não quero reencarnar você vai reencarnar querendo ou não querendo por isso que tem gente que se torna bastante revoltado com a vida tem outros que se suicidam e tudo por caso que não consegue entender que nessas encarnações estão a oportunidade de tu provar que códigos foram mudados então fica bem claro aqui de nós afirmarmos que o único caminho aqui pra sair da terra não é somente a gente dizer que tem que ter conhecimento conhecimento ele não ele é a ferramenta pra sair daqui mas se eu usei esse conhecimento pra mudar os meus códigos ou seja pra mudar os padrões emocionais desajustados que a minha personalidade está carregando isso lá da minha alma da minha consciência ou vamos chamar aqui tecnicamente do meu mental superior por isso gente que ouvir jamais vai substituir nós aprendermos sobre as coisas e o comodismo que o mundo nos contamina hoje não nos leva muito pra preocupação de aprender mas leva pra vamos dizer assim pra tendência né de de seguir né de ter os formadores de opinião e as pessoas irem atrás dos formadores de opinião e não desenvolverem um aprendizado próprio pra poder julgar por si mesmo aquilo que vem chegando pra ela então tem uma preocupação muito grande em ouvir ouvir tudo que seja rápido e que não dê muito trabalho mas aprender é uma coisa que dá trabalho e isto aqui é os objetivos do curso de Atrix gente é aprender gente aprender e não somente ouvir né por isso que Atrix é uma formação de longo prazo lá tem uma frase de um sábio antigo chamado Confúcio essa aqui tá a foto dele tá gente essa foto aí ó ela tá em preto e branco porque naquele tempo as máquinas fotográficas elas não tinha colorida tá então é a fotinho do Confúcio em preto e branco ali e ele diz assim ó conte-me e eu esqueço preste atenção nisso gente porque isso aqui é uma inteligência ímpar tá mostre-me e eu apenas me lembro envolva-me e eu compreendo isto aqui são ensinamentos antigos gente que pra quem souber fazer a compreensão moderna disso gente é aí entendeu de fato como que conhecimento constela né envolva-me significa que as minhas emoções que o meu corpo minha mente meus sentimentos tudo está envolvido no processo de aprender e aí fica claro né de que nós só nos transformamos quando de fato a gente aprende e não quando a gente ouve somente é o fim então é o fim só se você quiser tá e pra quem quiser continuar esse papo gente então fica um convite aqui tá se vocês quiserem vir estudar em atrix online tá o estilo das aulas é exatamente assim como a gente desenvolveu essa conversa aqui são grupos online funcionam em longo prazo de um sábado por mês sempre a turma que tá aberta é o primeiro sábado de cada mês às 14 às 18 horas e vocês sabem vão saber mais sobre isso lá na página que tá com o nome de atrix lá em exordium.com.br e pra essa conversa não ficar muito longa eu vou encerrar ela por aqui e vou devolver essa conversa pro meu amigo Flávio Vale espero não ter sido muito extenso Flávio e também não muito complicado tá mas eu preciso cumprir o meu o meu estigma aí de complicar as coisas mas eu complico mas eu tento explicar tá gostei muito da live de hoje toda a nossa audiência também gostou muito nós temos aqui mais de mil pessoas nos assistindo logadas e vamos conferir os likes também que nós tivemos mais de mil muito obrigado gente pelo apoio de vocês você que chegou depois quiser dar o teu like também pra colaborar conosco nós vamos te agradecer muito por isso e vamos aqui agradecer é perdão vamos agradecer aqui o Ronaldo ele fez um apoio pra nós com superchat disse grande amigo Danilo sempre explicando o caminho sem dar xilix forte abraço pra você e para o Flávio pra você também Ronaldo gratidão pelo seu apoio terapia dos signos com tarô e divina chama gêmea também aqui diz que é sua aluna sim sim os dois aí que falaram são alunos a Mari também Mari Rodrigues Gretinha encantada para todos para agradecer o apoio e o balaio de perguntas será derramado sim pode falar a Mari é minha namorada olha aí rapaz hoje não está aqui comigo para ajudar é mas está aqui na live aqui apoiando sim lá de longe ela está apoiando sempre apoia é muito bem Mari gratidão as perguntas do pessoal balaio de perguntas vão aqui passar a primeira para o nosso convidado Danilo Noronha cautelai tem a impressão de que vivemos em fractais infinitos nos ditames do assim na terra como no céu e o que está em cima é como o que está embaixo o que muda é a densidade procede é isso assim como em cima embaixo é uma verdade né e quanto mais a gente estuda mais conhece sobre certas coisas então é mais claro isso também vai ficando né se procede sim tá a gopi drums acho que é assim a pronúncia a violência seria o maior alimento energético desses seres é que seres eu acho que ele quer dizer os seres os que controlam a matrix não claro que não é a matrix terrena é um projeto para recuperar esses seres violentos entende a violência que está aqui é uma natureza humana existem o evento que a gente chama de umbrás que é uma infiltração dentro da matrix terrena que se alimentam então desses padrões de emoções negativas que nós temos aqui mas isso não faz parte dos seres que administram o processo da evolução e nem o processo dos exílios tá o Roberto Lupe o que você está bebendo aí fiquei curioso chá chazinho de camomila de canela isso aqui é é canela com chá da índia e maçã chá de maçã é uma delícia ajuda a garganta para quem fala demais e tem a língua grande você fala bastante Danilo do dia a dia eu acho eu acho que eu falo esse negócio de a gente dar aula e tudo mais é é a gente acaba falando muito e talvez pegue esse hábito depois mas você sabe que você é uma pessoa que qualquer um adoraria ficar ouvindo eu por exemplo poderia te ouvir o dia todo obrigado vocês não acham audiência nós não ficaríamos ouvindo o Danilo Noronha falar com o maior prazer não é olha aqui o Roberto Lupe seria como uma CPU individual ligada a várias CPUs que estão ligadas a um grande computador quântico exatamente inclusive tem um livro tá deixa eu comentar essa literatura ele é do professor Laércio Fonseca e esse é um livro fantástico que ele tem eu tenho uma edição desse livro muito antiga que foi feito não tem nem editora é uma impressão que foi feita talvez da primeira versão deste livro chamado Projeto Terra e nesse livro o Laércio ele comenta que ele pergunta para os seres espirituais o que é essa vida aqui na Terra o que é isso aqui e aí a resposta que vem a entidade diz assim para ele o mentor extraterrestre lá que ele está conversando diz assim vocês são todos como uma espécie de televisões televisão ligada todos a um computador central tudo o que vocês fazem aqui tudo o que vocês veem tudo o que vocês ouvem tudo isso está sendo gravado lá em cima e é uma uma descrição fantástica por causa que foi feita muito antes da gente falar sobre ou de estar tão aberto essa questão da existência de uma tecnologia no âmbito espiritual e acho que de propósito isso que esse conhecimento nunca verteu muito fortemente aqui para a Terra porque de certa forma esse religiosismo e vamos dizer assim essa crença em divindades superioridades espirituais isso se tornou necessário entende devido a dificuldade que a humanidade tem de fazer esse processo de autogestão e de desenvolver de fato uma linha de conhecimento por si próprio e mas ali tem uma uma versão exatamente assim como tu está falando aí e é bem isso aí tá é é uma tecnologia isso o Thiago Seixas falou que você Danilo tem a voz do Roberto Carlos ah se ele soubesse que você tem os primeiros discos do Roberto guardado eu estava contando para o Flávio que os únicos LPs que eu guardei foram que eu achei que iam ser relíquias um dia também né mas foram os cinco primeiros LPs do Roberto Carlos mas naquele tempo era acho que anos 60 alguma coisa ele ainda fazia umas músicas legais que dava para ouvir né depois ficou um pouquinho complicado você canta alguma do Roberto? eu gostava muito de uma música dele mas eu acho que aquela música não era dele era de uma mulher chamada Isolda se chamava Por Amor mas aquelas músicas do tempo da Jovem Guarda eram umas musiquinhas muito bonitinhas e muito bem feitas e elas elas tinham uma coisa mais bem planejada assim sabe e mais inocente também tinha mais esse coeficiente da pureza transitando dentro daquelas músicas e coisas assim então é isso que me encanta daquela época né e eu só curto aquela época ali tá é dele eu gosto de detalhes detalhes é bonita também muito bonita mas essa música chamada Por Amor é maravilhosa essa música ó se um outro cabeludo aparecer na rua isso lhe trouxer saudades minhas muito bem vamos lá vamos continuar aqui agradecendo o Marcelo que fez um super sticker muito grato Marcelo a Maria Cristina centelha divina é o mesmo que mental superior pois é gente esses conceitos eles mudam de autor para autor quando a gente quer comparar isso se é a mesma coisa você tem que ir lá naquela fonte aonde você adotou esse conceito de centelha divina e entender o que que é que essa filosofia ou essa escola o que que ela entende por centelha divina e depois você pega e olha esse conceito que eu tô colocando de mental superior e vê se é a mesma coisa se for a mesma coisa então tá explicado agora se não for então estão falando de coisas diferentes aí né às vezes muda só o nome e às vezes uma determinada linha filosófica não tem esse entendimento de holograma de programação de tecnologia de interfaces e aí começam a criar conceitos mais místicos dessas coisas né mas desde que em termos conceituais se for a mesma coisa em termos conceituais então você poderia adotar que é a mesma coisa né agora se em termos conceituais não for aí teria que olhar naquela fonte lá pra ver é olha só temos aqui o apoio do Alan muito grato Alan por você colaborar conosco com o superchat e enquanto você toma aí o teu chazinho de canela chegou a hora do meu remedinho aqui tô na recuperação toma aí os caras quase te degolaram aí meu pra quem não sabe você é novo no canal dia 16 do mês passado hoje está fazendo um mês e dois dias que eu fiz uma cirurgia um procedimento cirúrgico de cervical C3 C4 hérnia de disco sinalzinho daqui ó daqui ó mais ou menos quer ver mostrar pro pessoal é dá pra ver assim tá aqui ó vai até aqui e começa deve ter uns 4 dedos aí esse corte no mínimo mais ou menos vai o pescoço todo quase meu Deus aí abriram um caminho assim pra ir até a coluna joga é e ele queria ainda fazer a live 3 ou 4 dias depois que que ele fez a cirurgia eu corri ele digo isso não vai fazer live coisa nenhuma tu vai descansar espera aí vamos esperar aí eu falei tá bom vamos esperar mais aí esperei 10 dias foi bastante até né valeu não valeu valeu claro a pergunta dessa vez da Adriana como se dá o processo de imersão de avatares extraterrestres e supostos deuses na matrix não existe isso de deuses né é existem seres ali fora são todos seres de categoria de inteligências extraterrenas eles fazem parte das equipes que estudam elas estruturam e usam o exílio como um campo de estudos aqui então existem tecnologias que eles entram se quiserem aqui entende mas a a ideia deles é nunca interferir dentro do processo que está acontecendo aqui tá e provavelmente quando eles entram alguns entram sempre entram autorizados daí a não ser que sejam infiltrados aqui dentro do sistema por outras facções entende aqui tem de tudo gente tá só estudando tudo para entender tudo o que tem aqui mas eles podem sim podem entrar e a orientação vamos dizer assim oficial desse sistema é que eles não podem interferir aqui no processo do andamento da vida humana a humanidade tem que conduzir a história toda por conta própria aqui Danilo é bom também dizer para as pessoas que não basta resgatar mudar os códigos para sair da matrix não é o suficiente tem que dar o like na live também para garantir se inscrever no canal se inscrever não sai vai ficar preso vai reencarnar um monte de vezes e me escutar aqui ainda pedindo o like para você olha só que karma então dá o like aí se inscreve no canal vamos garantir a saída da matrix Adalva Menezes se eu conversar com esses seres que nos observam ou nos estudam eles nos ouvem mesmo tem que perguntar para eles né mas a informação que a gente tem é que que eles sabem né de tudo que nós estamos vivendo aqui é ouvir eu acho que eles ouvem sim tá é mas é interferir vamos dizer assim depende muito do do apoio político que tu conquistou do lado de lá se eles se interessarem pelo teu projeto de vida aqui eu te dou com certeza tá que as ajudas vem tá aí é dentro daquilo que eu tinha comentado antes né que o pessoal da Umbanda e do Espiritismo chama de merecimento então então tudo tudo aquilo vamos dizer assim que que seja projetos de vida que eles estão aliados com a tese evolutiva do exílio sempre vai ter um interesse do lado de lá de que você seja de certa forma protegido pra porque tem um jogo gente nessa história não tem ninguém bonzinho nesse negócio entende existem também alguém do lado de lá tentando provar que a tese evolutiva funciona tá e no momento que tu é um candidato pra provar também que a tua condução de vida é aliada com a tese evolutiva em si então é óbvio que você se torna vamos dizer assim um um exilado aqui dentro do processo que tu vai ter mais apoio político nessa história tem muitas pessoas que são partes dessas equipes também que estão do lado de lá não são exilados propriamente dito aqui são cientistas que ficaram presos dentro deste processo e agora estão junto com os exilados aqui porque também vão ter que ajustar a sua que a gente chama de dualidade seus códigos entende pra poder conseguir sair daqui né então a gente chama isso dos federados são as pessoas que fazem parte dessas federações e eu estou pra te dizer que a maior parte das pessoas que hoje estão buscando espiritualidade fazem parte desse grupo de pessoas que a gente chama de as pessoas que são federadas né e não que seja exclusivamente isso né mas por causa da sintonia né a sintonia do lado de lá que é feita também pra propiciar que que determinadas pessoas encontrem também os seus caminhos né pra sair daqui né então tem muita coisa envolvida nessa história aí tá seria mais ou menos aquilo que nós já escutamos alguém falar Deus tem um plano na sua vida seria uma dessas pessoas de repente tem algum plano na encarnação da pessoa considerando que a vida dessa pessoa seja interessante a gente pode dizer assim Flávio que tem tem um grupo de pessoas que estão encarnados aqui que tem um interesse do lado de lá que elas consigam vencer o processo pra sair daqui tá tem um interesse porque eram pessoas que de fato tinham vamos dizer assim uma utilidade dentro do processo que acontecia nas federações nessas raças extraterrestres que envolvem as federações né e e e essas pessoas mesmo que eles tenham interesses nessas pessoas é não adianta por caso que esse negócio quando a gente fala de mudar código isso não pode ser feito com ajuda de ninguém entende senão não é considerado evolução então esses códigos esses modelos esse modelo de comportamento de pensamento de sentimentos é que quando eles se desajustam é o que a gente chama que isso entrou em dualidade isso criou polarizações no sistema de de arquétipos que existe aqui isso é uma coisa que tem que ser ajustado cada pessoa vai ter que fazer isso né então o que eles podem fazer é eles dão o que a gente chama de ancoramento né eles propiciam que as coisas aconteçam pra você mas é não vai vir ninguém aqui te salvar tá entendendo é você tem que fazer esse processo essa é vamos dizer assim a nossa parte como encarnados aqui e e e eles é claro que eles dão sim apoio do lado de lá né eu consigo às vezes sentir que quando eu tô fazendo tudo que tem que fazer é eu sei bem certinho quando tem umas coisas acontecendo na minha vida que não são naturais né eu digo assim ó isso aqui teve uma mãozinha uma ajuda do lado de lá pra poder acontecer é quando dá aquelas guinadas assim ó na tua vida o troço segue um outro caminho repentino né ou começa a aparecer solução pra todos abacaxi da noite pro dia diz assim como tá aparecendo solução pra todos abacaxi entendeu então é óbvio que tem alguém do lado de lá tá orquestrando algumas coisas né então veja que é pra que determinadas coisas da tua vida sejam mudadas alguém do lado de lá tem que botar a mão no teu processo entendeu e aí então eles podem fazer o que eu chamo de dobrar a tua linha de vida daí eles é você tem vamos dizer assim uma linha tá de condução aonde você tá aqui e tu tem um nível de consciência aqui tá aí tem uma série de eventos que estão previstos pra acontecer que estão acontecendo que vai permitir que tu chegue nesse outro ponto da linha de tempo é num nível de consciência vamos dizer assim que aqui é um então tu vai chegar aqui nesse outro como quatro tá e mas pra tu sair dessa condição e chegar aqui tem uma série de aprendizados que vão vir por situações da vida que você vai administrando e tu vai percebendo algumas coisas às vezes tem perdas no meio tem um dois três quatro relacionamentos complicados e tudo pra criar consciência de algo tá então o que acontece se tu tá aqui e você consegue fazer uma autogestão da tua evolução e aqui ó nesse momento atual você consegue chegar ao mesmo nível de consciência que você só teria atingido daqui a 15 anos por exemplo então o que acontece é que tu puxa esse nível de consciência lá do futuro depois de uma série de acontecimentos que teriam que serem percorridos nesse caminho você tá trazendo esse nível de consciência pra cá então se alguém do lado de lá quiser eles fazem isso aqui ó eles pegam a tua linha de tempo que tá aqui ó e dobram assim ó encostam ela entendeu então tudo que iria acontecer aqui nesse percurso aqui ó que tu teria que percorrer viver é dobrado você sai daqui para o nível de consciência futuro tu entende mas você não tá ganhando esse nível de consciência futuro né você tem que ter conquistado ele aqui então o que eles fazem é descartam tudo isso aqui eles dobram a linha de tempo tá e você pula daqui para cá mas tu não tá pulando nada no futuro do tempo você só o processo kármico que teria que acontecer entende você deu o que a gente chama de o salto quântico né você sai de um local para um outro local sem ter que ter percorrido o caminho para chegar nesse outro local é o que as partículas o que os elétrons fazem dentro do átomo né eles pulam de um lugar para o outro sem ter que ter percorrido é o salto quântico né esse mesmo conceito é o que a gente pode fazer aqui se a gente adquirir conhecimento e se a gente realmente colocar isso em prática ao ponto de tu mudar o código então tu mudar o código você muda o nível de consciência se você mudar o nível de consciência e tu tem amigos do lado de lá então eles podem dobrar as tuas linhas de tempo e você é poupado de muita coisa nessa história aí você conquista eles entendem que você tem agora uma compatibilidade com esse novo sim tu atingiu já a parte do objetivo então eles descartam porque você viver aquilo ali seria improdutivo já para você não precisa você já alcançou o nível de frequência que precisa para viver o que está rolando agora mas tu tem que ter alguém do lado de lá que te patrocina entendeu entendi então é como se fosse assim é uma ajuda mas é uma ajuda que só vem se você fez a tua parte eu estou dando um exemplo aqui porque quando essas coisas acontecem na minha vida eu consigo perceber elas acontecendo mas às vezes a gente não percebe você está na batida do mundo ali e tu não percebe que essas coisas aconteceram temos que nos tornar interessantes para que esses seres nos patrocinem pessoal olha só a chave toca o like ali então se inscreve também Ana Maria disse aqui o mental superior é do corpo criogênico isso ele é a mente do corpo criogênico ele é a partícula mental que foi extraída do corpo criogênico e trazida para dentro dessas realidades holográficas é mais ou menos como aquilo que a gente vê no filme Matrix no filme Manitore Report talvez o Manitore Report do ponto de vista da realidade ele é mais adequado da gente olhar o que é um exílio é aquilo lá que aparece no Manitore Report aqueles seres aprisionados e a mente deles está sendo vigiada num sistema computacional tudo que o indivíduo está pensando está vivendo começa a aparecer num sistema eletrônico lá então aquilo ali é um exílio se nós fôssemos olhar os corpos criogênicos seria mais ou menos aquilo ali que esse nome criogênico está errado também porque não tem criogenia nenhuma envolvida é muito mais uma animação suspensa que envolve isso Alain Bittar disse aqui uns 30 anos atrás tive uma experiência ver um amigo envolto numa luz como um aura ele fez a passagem 15 anos atrás assisti filme que a pessoa também tinha essa visão e as pessoas morriam pode falar sobre isso? sei lá gente tem pessoas que tem alguns acessos espirituais tem às vezes alguma vamos dizer assim alguma habilidade que ela não sabe exatamente controlar e às vezes vêem algumas coisas e e depois descobrem que aquelas coisas que viram podiam estar antecipando algum evento não é? mas nem sempre você vai ver uma pessoa vamos dizer assim tem uma visão de alguém envolvida num campo de luz e tu vai pensar que o cara vai morrer tu entende? você pode pensar N coisas em relação a isso então esses acessos mediúnicos é muito difícil de falar sobre eles a melhor forma de esclarecer isso é e conversar com entidade entende? numa oportunidade que vai em um centro de umbanda chega lá e conversa com uma entidade com um preto velho lá e pergunta lá olha eu vejo tal coisa consegue me explicar o que é isso? ele pode te dizer não tu tem uma habilidade ou ele vai dizer assim não se foi uma coincidência que você viu ou tava pensando na pessoa ou ele vai dizer assim não você acessou alguma coisa do registro acástico entende? então aí tem que pesquisar daí né com realmente com uma entidade pra poder falar porque cada pessoa tem processos muito particulares né Rosiana a agressividade é um código? como tirar? eliminá-la? sim ela é um código um código é que pode tá ligado é ele tá ligado né a arquétipos de masculinos desequilibrados masculinos códigos arquétipos de masculinos que possam ter entrado em desequilíbrio e como qualquer código a única forma de você mudar ele é primeiro você tomar consciência que ele existe em ti e você começar a trabalhar com os níveis dos arquétipos pra equilibrar ele você só consegue fazer isso vivenciando entende você tem que entender aonde que esse código tá no teu processo e aí tu começa a observar mais ele tu vai ver ele chegando entende você vai ver antes dos olhos ficarem vermelhos né você vê algo se aproximando né começa com um calorão começa com um coração batendo mais forte e é ali que é o momento que você tem que trabalhar vamos dizer assim a manifestação do código pra não deixar ele tomar conta da pessoa né veja que o problema das encarnações não é a gente sentir as emoções o problema é a gente não controlar as emoções isso é um exercício mas é é um exercício que tem que ser feito na prática no domínio das coisas na tomada de consciência disso né é como todos os outros arquétipos também a gente tá falando de violência aqui podia ser medo podia ser a fuga das coisas são N situações a Valéria Silva seria um contrato esses códigos um outro tipo de contrato na vida do ser humano não isso não tem nada a ver com contratos isso aí é é a situação que o mental superior é é a situação vamos chamar assim da alma entende se uma alma vamos dizer assim não criou refinamento espiritual então os códigos dela veja que os códigos vão estar sempre em qualquer ser é mas se a alma não criou refinamento espiritual e esses códigos chegaram num nível de desestrutura é que isso começou a prejudicar vamos dizer assim as sociedades no nível estelar o convívio social então esses seres foram retirados de lá e colocados no exílio que era para poderem chegar numa outra condição em que esses padrões fossem aceitos para voltar de novo lá para essas comunidades estelares entende então como que essa história de código aparece por caso que eles sabem como vamos fazer a leitura desses padrões emocionais daí que vem essa decodificação né desses padrões a Cristina os políticos e psicopatas parecem que cometem erros e não sofrem consequências será que fazem acordos com essa matrix terrena como assim não sofre consequências aonde né se o psicopata for pego aqui ele vai para a cadeia ele sofre consequências assim né agora o que existe sei lá em relação por exemplo a políticos e coisas assim existem as manipulações dos colunios humanos né que veja que isso não tem nada a ver com as coisas espirituais entende o que acontece com essas pessoas que que lesam vamos dizer assim as comunidades aqui lá no nível espiritual depois que eles morrem isso você não sabe eu não sei o que acontece com eles e o lado de lá diz que não é da nossa conta como que eles vão tratar a justiça dessas coisas agora aqui na terra existe um esquema de manipulação que não tem nada a ver com as coisas espirituais os políticos aqui se autoprotegem e criam leis para institucionalizar as formas deles se perpetuarem no poder e poderem fazer uma série de coisas que são prejudiciais para a sociedade mas isso é uma criação da humanidade foram as pessoas que chegam até a política até os governos e tudo que criam esse sistema de impunidade isso não é produzido por ninguém da espiritualidade entende agora quando essas pessoas saem daqui a gente não sabe o que acontece com eles mas é muito provável que eles passem por como todo mundo passem por um sistema de tentativa de educação e depois eles são inseridos de novo na matrix terrena para eles provarem que aquela educação funcionou ou não funcionou por isso que tu pega muitas pessoas que estão em posições de políticas de governança no poder político coisas assim você vai ver que nos mapas delas existem códigos de liderança colocados ali e muitas vezes encontram as dívidas sociais as sequelas kármicas que estão carregando nos códigos que está obrigando aquelas pessoas a terem que refazer vamos dizer assim karmicamente algum tipo de trabalho que possa compensar a ficha kármica vamos chamar assim por caso que se um ser desse ele entra aqui na encarnação e ele produz vamos dizer assim um prejuízo coletivo esse cara fica com a dívida kármica também do coletivo então vocês peguem um mapa por exemplo de Gandhi Chico Xavier de várias pessoas que eu já peguei mapa para olhar que tiveram vamos dizer assim impacto no nível coletivo os mapas delas estão marcados com pessoas que têm dívidas sociais então alguma coisa aconteceu lá atrás entende que essas pessoas podem terem vamos dizer assim atingido uma quantidade muito grande de pessoas em situações de vidas vamos dizer assim desajustadas aqui então elas ficam com uma sequela kármica que quando elas voltam para cá para elas saudarem aquilo elas vão ter que desenvolver também um papel social seja como médicos como terapeutas sei lá só olhando o mapa dessas pessoas às vezes sacrificando pelo coletivo como o Gandhi foi um cara que se sacrificou muito pelo coletivo Chico Xavier também para poder compensar ou seja fazer um bem que tenha a mesma quantidade de créditos positivos do que os créditos negativos que tem adquirido quando teve aqui em algum momento ali e pisou na bola com alguma coisa e aí as maneiras de fazer isso é desenvolver algum tipo de atividade de vida que impacte fortemente também em uma grande quantidade de pessoas mas quando isso tem isso aparece vamos dizer assim nos códigos do mapa astrológico que a pessoa tem essa característica então o que a gente nota é isso as pessoas como aqui é uma simulação então não tem vamos dizer assim a visão disso de quem está do lado de fora não é tão dramática como a nossa que estamos aqui vamos dizer assim sofrendo na pele as coisas que acontecem aqui então para eles lá você está aqui você faz uma coisa negativa você é levado para o lado de lá eles tentam reeducar e eles assim agora tu volta lá e vamos ver o que tu faz na prática o que a gente vê é que as pessoas chegam aqui e sucumbem de novo nos mesmos códigos estragados que estavam carregando aí elas vêm com codificação para serem pessoas envolvidas com o âmbito político e chegam aqui fazem tudo de novo a mesma coisa que tinham feito antes mas esse processo de repetir as porcaria que faz não acontece só com eles só acontece com todo mundo acontece com nós também a gente vai ver por exemplo que repete você é só fazer umas 5, 6 regressão de vida passada e você vai ver que você repete as coisas que fazia muda o personagem mas continua fazendo a mesma coisa que o anterior fazia que o outro que o outro por que que está fazendo essa repetição de coisas porque não muda o código então o código é transferido de uma personalidade para outra e a personalidade responde o código em vez dela perceber que aquilo é uma atitude inadequada e dizer que vai fazer essa transformação não ela repete o código e a estatística mostra que a humanidade como um todo precisa de muito 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 tempo para poder evoluir um pouquinho só e até onde eu percebo quando você sai de uma vida e tu não dá pelo menos nenhum passo para trás eles já ficam contentes lá do outro lado então é bem crítico o Emmanuel Ben-U quer saber os Exus são seres que saíram do holograma eles vivem paralelo conosco aqui tá eles são eles eles passam por um processo de ajustamento kármico e de códigos só que em vez de ser encarnados aqui na 3D onde nós estamos na terra eles ficam na 4D trabalhando dentro dos umbrais ajudando a fazer o rescaldo de tudo que está preso lá dentro dos umbrais a limpeza como se chama dos umbrais então eles têm um sistema um pouco diferente de vamos dizer assim ajustarem os seus códigos mas eles estão também numa situação semelhante a nossa eles não podem também sair de lá eles vão ter que conquistar a saída de lá assim como nós também vamos ter que conquistar a ascensão aqui da terra se vocês conversarem com a entidade vocês vão ver que ele vai se perguntarem ele quiser falar ele vai dizer que para cada trabalho para cada ajuda que eles fazem aqui no processo terreno eles vão ganhando o que eles chamam de crédito como se fosse uma moeda digital e esses créditos é o que depois conta para que em determinado momento eles possam então serem também libertados lá de dentro assim como nós também precisamos mudar totalmente o nível de códigos aqui para poder ser libertado do processo das encarnações na terra Re disse você considera a realização do que vem definido no nosso mapa natal mapa astral como a melhor saída dessa matrix realizar nossa missão pessoal ou devemos ir além disso esse assunto é bem complicado tá por causa que por causa dessa estatística de baixo rendimento evolutivo que a humanidade tem o mapa de nenhum de nós vai trazer tudo o que precisa para tu acessionar entende então ele é o ponto de partida para isso mas tem que ir além tá a Lilian segundo informações nem todos são exilados existe outras consciências que vieram para cá para ajudar no processo evolutivo ou por outros motivos e que ficaram presas aqui então como fica o problema é que se você está em dualidade ou não está entende se você degenerou vamos dizer assim os teus códigos e tu caiu em dualidade você pode ter vindo você pode ter vindo para ajudar você pode ser cientista das federações que estava aqui para estudar o hospício mas tu se você ficou louco que nem os pacientes daqui você vira também um outro paciente do hospício e tu vai ter que fazer este trabalho também de adequação de códigos e de ajuste do que se chama da dualidade né para tu poder sair daqui gente fica todo mundo num saco de gato quando eu falei para vocês que a maioria das pessoas que hoje buscam espiritualidade eles eram federados então é isso que aconteceu estima-se que isso possa ser 5 10% da humanidade aqui é o que o Rogério fala o Jean Valenant que o Javé ele caiu na própria criação ou seja ele experimentou da loucura do hospício e ficou doido também acho que ele já era pela história que ele conta o Javé já começou ele já produziu um holograma já com intenções já não era muito equilibrado o resto foi consequência ou seja ele já era meio doidão caiu aqui ficou maluco beleza Anatécia então que técnica possa usar para mudar esses códigos meditação apometria isso é vivencial gente você não pode mudar código com apometria tu entende porque o código é teu entende se tu tem vamos dizer uma violência interna se você tem um padrão de desonestidade você só pode mudar essas coisas se tu decidir viver de uma maneira diferente então como é que a gente muda códigos a meditação te ajuda a enxergar o que de fato você faz quando está vivendo aqui o que que tu é capaz de fazer para conquistar algo que tu acha que tu tem direito até onde você vai nessa história né até onde que o teu nível de confiabilidade existe até onde que a tua credibilidade que a tua ética então a meditação te dá vamos dizer assim essa autopercepção de si agora mudar isso é uma coisa de postura daí é uma coisa de decisão é de forma de fazer escolhas entende então não tem não pode ser feito por apometria isso é vivencial né o Rodimar pelo que deu para entender então pagamento de karma não existe não não sei o que que foi entendido o que eu falei é que existe é o contrário entende ele existe mas que você só te libera do teu karma se você mudar o código porque o karma existe exatamente para te forçar a mudar um código né se você olhar aquele filme primavera verão outono inverno primavera daquele coreano que eu nunca sei o nome daquele cara Kidukan então assim ali tu tem uma você tem de uma forma maravilhosa ali explicando dentro da visão taoísta como é que a lei do karma funciona quer dizer que algo ruim acontece para te mostrar que algo que tu fez não estava legal só que tu fica na polaridade oposta você fica na condição daquele que vai sofrer aquilo que tu gostava de fazer entendeu então o sentido do karma é esse então se o sentido do karma é esse quando que tu vai ser libertado do teu karma só se tu mudou o código que estava te obrigando a tu ter aquele karma entendeu olha só para explicar aqui você que é novo no canal as pessoas fazem perguntas e as nossas moderadoras selecionam algumas porque são muitas não dá para responder tudo e geralmente as primeiras perguntas que são feitas dentro do conteúdo que está sendo compartilhado nós separamos aqui as perguntas e passamos para o pessoal não precisa pagar nada são gratuitas algumas pessoas fazem super chat super sticker por altruísmo para colaborar com o canal é bem vindo mas nós não cobramos para responder perguntas viu mas nós aqui temos um limite também de perguntas porque não dá para responder tudo senão convidado vai ficar muito tempo aqui mas vamos continuar aqui tem mais umas duas ou três aqui para finalizar o Valmar Fernandes as reencarnações em outras dimensões também são controladas por uma inteligência artificial depende aonde entendeu o exílio ele acontece nós sabemos do que acontece aqui na terceira dimensão tá o que acontece em outros lugares necessariamente não tem as mesmas regras que acontece aqui mas tudo que se refere ao exílio é controlado por essas federações é controlada pelo que se chama de confederação e todos eles existe um processo um projeto evolutivo sendo testado tá até onde se tem alguma informação esse mesmo projeto que nós essa mesma metodologia que tem aqui na terra ela estaria em todos aqueles planetas de exílio que foram informados para Kardec lá eu acho que eram 27 algo assim que foram informados que existiam que eram todos que estavam sobre a administração dessa hierarquia chamada Micaélica aquele Micael que aparece lá no livro de Urântia lá naquele capítulo da rebelião de Lúcifer lá a Juscelia o mapa astral pode ser um GPS para sair da Matrix ou uma programação para manter nos na Matrix ele é a programação de como que tu tá entendeu associada a uma outra programação para tentar te empurrar você mudar vamos dizer assim mudar os códigos as formas de tomar decisões agora se a pessoa não faz nada em relação a Matrix por causa do mapa mas ele não é por causa disso ele é somente o registro o registro assim a fotografia como que são meus códigos meus códigos são assim não estão inventando nada para botar em ninguém é os códigos do mental superior entendeu se aqueles códigos são ruins lá e isso impede a pessoa de sair da Matrix então não é a culpa do mapa o mapa é só fotografia entendeu da coisa Alice saber de nossa constelação de origem tem relação com os códigos que mencionou para virar a chave de vez para não retornar mais a este planetinha eu não entendi muito bem a pergunta constelação de origem eu vou repetir eu também não entendi mas quem sabe nós consigamos pegar alguma coisa aqui saber de nossa origem estelar seria a origem estelar tem relação com os códigos que você mencionou para virar a chave de vez para não retornar mais a este planeta não gente a origem estelar ela é somente é por onde que tu entrou vamos dizer assim nessa realidade provavelmente da Via Láctea de Naoshi de Naoshi para dentro o universo teta para ser mais preciso mas essa informação ela pode identificar a que federação que federação dessas que te trouxe para cá e nesse sentido por exemplo para quem trabalha com ancoramento que faz meditações e tipo assim vou pegar o telefone para ficar chamando os caras que podem me dar apoio político do lado de lá você saber vamos dizer assim que federação te trouxe para cá então pode ser algo importante mas às vezes uma federação te traz para cá mas no teu caminho que já aconteceu antes de você entrar aqui no exílio você passou por diversos vamos dizer assim organizações agências estelares lá e que seja muito mais importante do que você saber por exemplo a origem de onde que você veio então tem nessa história vamos dizer assim da nossa história estelar tem algumas coisas que é que podem ser significativas mas não está associado somente a questão da origem então a origem pode te dar a federação que pode te dar apoio para você botar no teu ancoramento e tentar vamos dizer assim pegar o telefone e ficar chamando aqueles caras ali para tentar conseguir um apoio e uma ajuda digamos assim do ponto de vista espiritual mas por exemplo se uma pessoa passou sei lá pela por exemplo pela ordem Kumara por exemplo então essa ordem é uma ordem importante né então ela deveria colocar no ancoramento desse essa ordem aí tem uma outra que passou pela ordem de Djalcú que também é outra federação importante então ela deveria colocar isso no ancoramento dela então o caminho que a pessoa fez antes de cair nos exílios eles podem nos trazer pistas de que tipo de local e de onde assim organismos políticos da Via Láctea eu estive e que lá eu fiz um bom trabalho lá eu fui importante então lá eu tenho amigos políticos entende então essas coisas a gente usa para firmar os nossos ancoramentos quando a gente chama aquela turma para pedir ajuda para as coisas então a gente inclui esses locais e essas federações que nos patrocinaram no passado né que nos tutelaram do lado de lá então provavelmente a hora que tu tiver que sair daqui se você ancora sempre esses organismos essas organizações são os caras que depois vão vir para te dar apoio político também na saída daqui então é nesse sentido tá a Carmen esses códigos são alfanuméricos é que não é assim exatamente quando a gente fala em código gente é um arquétipo entende quando a gente não é exatamente um número um conjunto de letras isso é um arquétipo é um modelo de comportamento tanto é que se tu pega pela astrologia por exemplo você vão ver que os códigos são representados por o que eles chamam de signo na astrologia signo é a mesma coisa que o arquétipo seria a mesma coisa que em um ideograma chinês você entende é uma imagem mas que ela não tem uma representação única ela é uma ideia de uma forma de comportamento então quando você pega um arquétipo por exemplo como um astrológico como Ares Ares é um arquétipo que está ligado à necessidade que todas as pessoas têm que ter de lutar por aquilo que elas querem de ter independência de ter individualidade né de tirar a bunda da cadeira não se acomodar pelas coisas ter a iniciativa da força saber usar a força e é um modelo de comportamento isso em que você consegue explorar esses atributos dentro de si e é claro que se tu não sabe usar a força você vai te tornar violento daí se você não sabe lidar com a individualidade você vai te tornar egoísta mas isso não é do arquétipo isso é o desvio do código que quem pegou o arquétipo para vivenciar está produzindo entende então não é um código de números ou de letras é um modelo é uma imagem que tem um modelo de comportamento por trás dela considerações finais você ia falar alguma coisa eu interrompi não então se despeça da nossa audiência e faça as considerações finais eu quero te agradecer tá Flávio por estar aqui e tudo contigo é sempre um prazer estar aqui e conversar com as pessoas aqui do teu público também de certa forma também é o meu público e mas é só essa conversa de hoje gente é também para reforçar também um pouco mais isso de que essa história aqui que nós vivemos aqui na terra apesar das personalidades elas não sentirem o impacto que isso tem isso é uma coisa muito séria e nós só vamos saber o quanto isso é sério o dia que a gente morrer e sair daqui e quem não aproveitou esses minutos que estava aqui para poder construir uma porta de saída daqui a gente vai se arrepender depois disso então todas essas informações estão chegando para nós exatamente para que a gente consiga facilitar essa saída esse processo que está aqui e eu espero que quem se debruçar para fazer isso consiga de fato e nunca se esqueçam que não adianta pedir ajuda para o lado de lá você primeiro tem que mostrar trabalho aqui trabalho para eles é evolução evolução para eles é eu estou mudando meus códigos e não adianta dizer que está mudando eles estão olhando lá e estão olhando então na hora que você começa a mudar esses padrões internos esses caras ficam eles vêm eles nos acompanham lá como se fosse numa tela de computador e então é que começa a ter interesse do lado de lá por nós aqui e antes disso nem perca tempo de ficar choramingando tem que trabalhar para criar mudanças de vida aqui estudar muito e fazer definir realmente o que é ter como prioridade nessa história mas é isso aí agradeço a audiência agradeço a você também muito obrigado nós conversamos com Danilo Noronha e ele voltará muito em breve aqui conosco eu agradeço a presença de todos vocês vocês Vamos lá.